A AMSBR Criada em 2007, a AMSBR arrancou com a sua unidade industrial em 2009, integrando em apenas 3 anos o grupo das empresas mais importantes da região. Ambiciosa e competitiva, ultrapassou rapidamente as 100 toneladas de dia, acrescentou valor ao seu negócio e ganhou protagonismo internacional. A fábrica projetada em Greenfield e construída de raiz a pensar na otimização dos fluxos produtivos e logísticos, permite-lhe maximizar os níveis de produção e eficiência. Por outro lado, a localização estratégica facilita-lhe o acesso prioritário ao seu mercado preferencial, todo o espaço ibérico. Com um volume de negócios que roda os 55 milhões de euros ano e uma competente equipa de 155 profissionais, a AMSBR está apetrechada com as mais recentes tecnologias disponíveis e atua de acordo com criteriosos modelos de sustentabilidade. A preservação do meio envolvente e a adequada gestão económica e ambiental são as suas principais preocupações. Um sistema de gestão integrado, certificado segundo as normas mais exigentes, permite-lhe controlar fator-chave para o funcionamento da empresa, como a qualidade dos processos e produtos, a defesa do ambiente e a segurança no trabalho. Altamente inovador, o sistema contempla ainda a plena integração vertical à montante da cadeia produtiva. Na realidade, a AMSBR é a primeira unidade de produção de papel tissu da Europa, ligada em pipeline a um fabricante de pasta de papel, facto que se traduz na redução dos impactos ambientais e em importantes ganhos de cornia e eficácia. Presente em praticamente todo o território nacional e em países como Espanha, França, Marrocos e Palops, onde pretende consolidar a sua posição, a AMSBR fornece os segmentos do grande consumo e industrial. No segmento de consumo, a AMSBR especializou-se no fabrico de marcas próprias para as grandes distribuidoras, disponibilizando uma gama alargada de produtos domésticos. Já no segmento industrial, a empresa fornece os cash and carry, a hotelaria, a restauração e o catering, e ainda as empresas de limpeza e de serviços. A AMSBR tem ainda uma gama própria de produtos. Estrela Amos, uma marca amiga do ambiente, devidamente certificada, com o rótulo ecológico da União Europeia. Completamente focalizada nos seus clientes, a AMSBR mantém um relacionamento muito próximo e aberto com todos eles. Mais do que clientes, a empresa procura parceiros de negócio, com a certeza de que é possível criar valor para ambas as partes. Com uma equipa de apoio totalmente receptiva e informada, a empresa assegura um serviço rápido, fiável e ultra-personalizado. No Customer Service, cada cliente tem assim o seu próprio interlocutor direto. Mais do que na capacidade instalada, a AMSBR tem nos seus colaboradores o seu principal ativo. Responsáveis, extremamente qualificados e com grande poder de iniciativa, participam ativamente nas decisões da organização. Enquadrados numa estrutura que lhes proporciona permanentes possibilidades de valorização, excelentes condições de trabalho e segurança e inúmeros espaços de apoio, convívio e lazer, os profissionais da AMSBR são os verdadeiros motores do sucesso da empresa. Tecnologicamente evoluída, economicamente sustentável e socialmente responsável, nomeadamente através da criação de riqueza e emprego na região, a AMSBR quer continuar a evoluir e melhorar o seu papel na vida das pessoas. O desafio é responder às contínuas exigências da sociedade. Com soluções competitivas e diferenciadoras. Com novos modelos e aplicações. Com produtos cada vez mais ecológicos. Sempre na linha daquela que é a sua visão empresarial. Afirmar-se a breve prazo como o mais eficaz fornecedor de papel de tissu da Península Ibérica.